Eu devo partilhar, pois muito recebi. A cada dia muitas bênçãos, Pai, me das. E tuas dá-te, mas eu sei que sempre devo dividir. Com o irmão que auxílio precisar. De ti abrigo e cuidado recebi. Não posso nunca, pois, deixar de partilhar. Meu pão, meu agasalho, teto que está a me cobrir. Tudo que o possa confortar. Abençoado fui com o teu grande amor. O mesmo amor devo estender ao meu irmão, cumprindo assim o mandamento da tua santa lei, Senhor. Demonstrando minha gratidão.